Hoje, 4 de janeiro de 2024, estou aqui na Rua D, onde o nosso governador Renato Carvergânia está fazendo essas galerias aqui, obra do nosso governador Renato também, obra do Estado. Claro, parceria com o nosso prefeito Eduardo Sampaio. Falta menos de 25 metros para concluir essa galeria aqui. É isso aí, as máquinas, tudo aqui. E vamos que vamos. E fica na paz todos.